Você está preparado para viver o melhor de Deus? Porque hoje é dia 1º e Deus mandou entregar você. Esses 3 últimos meses do ano serão os melhores da sua vida. Se prepara, viu? Porque em 90 dias, Deus vai fazer o que em 9 anos não aconteceu. É você mesmo que está desacreditado. Você que parou de sonhar. Você que jogaram praga, fizeram obra de feitiçaria. Você que disse por esses dias, eu não aguento mais. Você que disse, Deus me leva. Porque eu não estou suportando. Eu estou aqui no topo do monte encerrando uma campanha de oração. E Deus mandou fazer esse vídeo pra você. Porque você está tão desacreditado. Que você já passou a acreditar na palavra do seu inimigo. Você já começou a acreditar que seu inimigo está certo. Que o errado é você. Que você não tem vez. Que não vai pra lugar nenhum. Só que o Céus mandou te informar. Que Ele está abrindo pra você. E o milagre vai acontecer. Queira o diabo ou não. E a última palavra vem de Deus. Esses 3 meses, pode contar, viu? Tu verás a glória de Deus dia após dia. Tu viverá milagre na tua vida. Você toma posse? Eu já declaro nos comentários. Toma posse. Posta nos teus stories e me marca. Salve o vídeo, viu? Pra testemunhar o que Deus fez.